Música Meus irmãos, a minha saudação nesta manhã a todos é com a paz do Senhor, amém? Amém! Primeiro livro dos reis de Israel Capítulo de número 17 E nós vamos ler dos versículos de número 19 até o versículo de número 24 Enquanto os irmãos procuram e encontram Eu quero tributar a Deus nesta manhã toda honra, toda glória, todo louvor O Senhor é digno de receber de nós a nossa adoração Eu confesso aos irmãos que não tem como expressar a gratidão a Deus Pela vida de algumas pessoas que aqui estão E quero investir esses minutos que me foi confiado Para fazer jus às pessoas que no decorrer da caminhada Sempre estenderam a mão para nos abençoar Deus abençoe Pastor Kleber Rodrigues Pastor Kleber Sempre nos estendeu a mão Sempre nos confiou Acreditou E Deus agora nos aproximou de uma maneira especial Muito obrigado, viu Pastor Kleber Deus abençoe o Senhor Ao Pastor Carlos Silva Que é o meu pastor Daqui a pouco vai falar também É um homem de Deus Que Deus me presenteou nesta caminhada Ovará a Deus pela vida de alguns amigos que aqui estão Deus abençoe o Ramon Ramon é um amigo que nós temos O Guilherme que falou Nós fizemos bacharel juntos No ano de 2012 Deus abençoe o Guilherme Tantas pessoas que nós aprendemos a amar aqui Quero abençoar também a vida da família do Pastor Carlos que aqui está E a minha esposa Tamires A Tamires veio comigo Está ali a minha esposa Tamires Que é uma joia de Deus na minha vida E aos príncipes de Deus que aqui estão Confesso que alguns nós já tivemos a oportunidade de ouvir e comunicar E outros eu estarei em nome de Jesus aproximando Pastor Gil Pastor Gil é inexplicável Deus abençoe o Senhor Pastor Moisés Neres Tenho um respeito muito grande pelo Senhor Pela sua história A gente conhece um pouco da tua história Deus abençoe você O Arley Pires que aqui está Deus te abençoe Tantos que aqui estão E no decorrer da mensagem Nós vamos citando O Hamilton Deus abençoe a Newton Com toda sorte de bênção Nós vamos para a Bíblia Sagrada Primeiro Livro dos Reis de Israel Capítulo de número 17 Versículos 19 ao 24 Deus abençoe o Águia que aqui está também No nome de Jesus Os irmãos encontraram o texto bíblico Amém A Sacrosanta Escritura diz assim nesta manhã E ele disse Dá-me teu filho E ele o tomou do seu colo E o levou para cima Ao seu quarto Onde ele mesmo habitava E o deitou em sua cama E clamou ao Senhor e disse Ó Senhor Meu Deus Também até a esta viúva Com quem eu moro Afligiste Matando-lhe o filho Então se estendeu Sobre o menino três vezes Clamou ao Senhor e disse Ó Senhor meu Deus Rogo-te Que a alma deste menino Torne a entrar nele E o Senhor Ouviu a voz de Elias E a alma do menino Tornou a entrar nele E reviveu E Elias Tomou o menino E o trouxe Do quarto a casa E o entregou A sua mãe E disse Vê que o teu filho Vive Então a mulher Disse a Elias Nisto conheço agora Que tu és Um homem de Deus E que a palavra Do Senhor Que sai da tua boca É verdadeira Feche os seus olhos Vamos por alguns segundos Orar Querido Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos aqui esta manhã Para celebrar A tua majestade A tua grandeza A tua fidelidade Para conosco Segura nesta manhã Eu estou aqui Totalmente Na tua dependência E eu tenho certeza Meu pai Que este dia Ficará marcado Nas nossas vidas Então neste momento Senhor Eu quero te pedir Tem misericórdia Da minha vida Tem misericórdia Esteja comigo Este momento Em nome De Jesus Amém 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 Amados e queridos irmãos Senhoras e senhores Simpatizantes Da nossa fé cristão O texto que nós Acabamos de ler É muito conhecido Ele é muito expressivo De toda a Bíblia sagrada Em verdade É a título de uma breve Bem prática E rápida introdução Dificilmente Dificilmente uma história Vai brilhar Mais no antigo testamento Do que A do profeta Elias O espírito de Elias O poder da sua vida Foi algo muito sublime Marcante E quando nós olhamos Algumas biografias De alguns homens e mulheres De Deus Nós ficamos perplexos Com algumas coisas Existem homens e mulheres Que são inexplicáveis E quanto mais Nós estudamos A respeito dele ou dela Quanto mais nós buscamos A respeito de uma pessoa Mais perplexos ficamos Porque compreendemos Porque entendemos Porque sabemos Que foram homens e mulheres Semelhante a mim Semelhante a você Que aqui está É aí que a gente Começa a ficar mais confuso Porque nós percebemos Os seus feitos Os seus atos Nós percebemos As suas fraquezas E como nós estamos Aqui nesta manhã Neste conclave Onde o tema é Eu tenho um chamado Eu começo a perceber Uma coisa muito interessante Pastor Kleber A respeito de homens e mulheres Que Deus chamou Principalmente Aqueles personagens bíblicos Onde a Bíblia não fez Nenhum esforço Para esconder As suas manchas As suas rugas As suas fraquezas As suas limitações As suas dificuldades E é por isso Que eu amo A palavra do Senhor Porque todo herói bíblico Todo homem Toda mulher de Deus Que o Senhor Que o Senhor Deus usou Na face da terra Nós compreendemos Que eram limitados Que eram fracos Que eram falhos Nós compreendemos Que eram pessoas Que tinham as suas limitações Mas ainda assim A prova é o Senhor Por sua graça Por sua soberania A prova é o Senhor Chamá-los A prova é o Senhor Recrutá-los A prova é o Senhor Convidá-los Para um chamado Porque todos nós Que aqui estamos Nesta manhã Fomos convidados Pelo Senhor Para um grande chamado Nesta terra Todos nós Que estamos aqui Esta manhã Recebemos um convite Ilustre Não recebemos Um convite humano Não Não recebemos Um convite Da pessoa mais importante Desta terra Também não Uma certa feita Ao perguntarem O pastor Billy Graham Se ele não se candidataria Para a presidência Dos Estados Unidos Ele respondeu Eu não penso Em ocupar Um cargo De menor expressão Eu sou ministro Do evangelho De Deus Você não tem ideia Do que Deus É capaz de fazer Através da tua vida Eu estou sentindo A graça de Deus Aqui nesta manhã Você não tem ideia De como foi O trabalho Que o Senhor Teve Para colocar Você aqui Nesta manhã E quando nós Olhamos a vida Do profeta Elias Nós percebemos Algumas verdades Interessantes O profeta Elias Foi chamado Por Deus Preparado Por Deus Levantado Por Deus Em um dos Piores Momentos Da nação De Israel E quando nós Compreendemos O contexto Que Elias Fora levantado Aí a gente Consegue compreender A intensidade A profundidade A excelência Do ministério Deste homem De Deus Porque o contexto Que for apresentado Era um contexto Difícil Era um contexto Sombrio Era um contexto Negro Só que o Senhor Deus preparou Este homem Só que o Senhor Deus separou Este homem Só que o Senhor Deus deu casca A este homem Para que ele pudesse Exercer o chamado Eu quero que Nesta manhã Você guarde Esta palavra No teu coração A medida Da tua chamada A medida Da tua responsabilidade Ela será conferida Ela será entregue E pode ficar tranquilo Quanto mais difícil For o teu chamado Mais graça Deus vai te dar Para você Realizar ele Quanto mais difícil For Mais graça Deus vai te dar Pastor Kleber Eu vou dizer uma coisa Que com temor Com tremor Talvez nós estejamos Vivendo uma das piores Fases da igreja Na terra Eu sou saudosista Pastor Moisés Neres Porque eu queria Participar de um culto Onde até Para o pastor Da bênção apostólica É difícil Porque a glória De Deus Está na casa Eu queria participar De uma igreja Que contam Para mim Eu ouço Pastor Gil Que os crentes Iam embora Para casa Falando língua Estranha Eu quero participar Disso E eu não vou jogar Responsabilidade No ombro De ninguém Eu vou fazer Como o Abacuque Eu conto muito Ah, eu conto não Eu vou entender Muito O que esses Príncipes de Deus Vão fazer Todos vocês Mas eu vou fazer Como o Abacuque Fez Senhor Ainda que a figueira Não floresça A figueira Naquele contexto Representava Israel Senhor Ainda que Israel Inteiro Não se converta Eu vou me converter A Ti Ainda que Israel Inteiro Não queira Te adorar Eu vou Te adorar Ainda que Israel Inteiro Não queira Compromisso Com o Senhor Eu quero Compromisso Com o Senhor Deixa eu só saber Se o Kleber Não me deu oportunidade No evento errado Quem vai assumir Esse compromisso Com Deus aqui Levante a tua mão Para cima Irmão Foi o que Elias fez Elias assumiu Um compromisso Com Deus Quando ninguém Queria assumir Eu vou pular A parte do treinamento De Elias Porque você conhece O Ribeiro Você conhece Tudo Você conhece A Arepa Conhece Tudo Mas uma coisa Só eu quero Te dizer Nesta manhã O que latejou No meu coração Ontem Porque a palavra Do Senhor Nos diz Que enquanto Ele estava No Ribeiro A palavra Do Senhor Nos diz Que Deus Havia Ordenado Aos corvos Que levasse Pão e carne Para ele De dia e de noite E eu fiquei Intrigado Com isso Porque Já que nós Estamos aqui Em um chamado Qual que era O chamado Do corvo Levar pão Para Elias Só que Do que Que o corvo Se alimenta Carniça E eu Eu quero Nesta manhã Não te Acusar Eu quero Nesta manhã Não lhe Apontar Mas o meu Coração Está dilacerado Nesta manhã E eu quero Te dizer Uma coisa Pregador Eu quero Te pedir Uma coisa Como se fosse A última Que eu pedisse Para você Nessa vida Pastor Eu quero Te pedir Uma coisa Como se fosse A última Vez Que você Visse O meu Rosto Você é Mensageiro De Deus O Senhor Deus Te deu Uma missão Para você Levar pão Para os famintos Só que Eu quero Te pedir Uma coisa Por favor Não se Alimente De carniça Não se Alimente De carniça Você Tem o pão Da vida Oh Espírito Santo Você pode Levantar Tua mão Para cima Por um Momento O Arley Pires Eu não vou Me alimentar De carniça E o Senhor Também Não vai Anilto Você não Vai se Alimentar De carniça Eduardo Meu amigo Você não Vai se Alimentar De carniça Fernando Você não Vai se Alimentar De carniça Aqui Não tem Pregador Carniceiro Aqui Não tem Mensageiro Carniceiro Eu não Vou andar Na carne Você Permita Eu te Dizer Uma coisa Nesta Manhã Eu estou Me Incluindo Nisso Viu A noiva Do Senhor Está Cansado De carniça Cansado Levando A mensagem Para Ela Jesus Me Cobre Com Teu Sangue Vai Orando Aí Pastor Cléber Eu não Vou Desabafar Aqui Em cima Deste Altar Não Porque Eu tenho Maturidade Para Isso Quando Eu Digo Maturidade Ah Quem Sou Eu Fiz Oito Anos Agora Dois Novembro Que O Senhor Me Resgatou Quando Eu digo Maturidade É Para Saber Separar Um Desabafo Do Que Está Engasgado Aqui Ó Tem Muitos Mensageiros Que São Carniceiros Leva A mensagem De pão Mas Alimenta De Carniça E Eu Eu Vou Levar A culpa Desses Carniceiros Não Viu Alaba Xandarabandala Rá Senhor Não Venha Me Comparar Com Esses Carniceiros Aí Não Viu Alaba Suri Mine Rá Sarabacantioné Não Venha Me Comparar Com Esses Carniceiros Não Porque As Pessoas Ligam Para A gente Pastor Gil Ah Mas É Porque Tá Assim Com Os Carniceiros Comigo Não Vou Dar lugar Aqui Pastor É Porque Mas Agora As Coisas Estão Assim Pastor Gil Tá Assim Com Os Carniceiros Com Nós Não Tá Não Quem Tá Comigo Aqui Nessa Pegada Deixa Eu Ver Quem Tá Comigo Você Pega A sua Carnice Vai Com Ela Pra Lá Assume De Perto De Mim Só Que Elias Não Elias Não Era Um Carniceiro Não Porque Quem Deus Chamou Ele Sustenta Ele Garante Quem Deus Chamou Ele Não Se Vende Quem Deus Chamou Ele Espera O Tempo Quem Deus Chamou Eu Estou Contemplando Uns Carniceiros Aí Que Até A Mulher Tá Oferecendo Pra Ter Oportunidade Ah Se eu Não Fala Eu Consigo Nem Ouvi O Pastor Gil Até A Mulher Tá Oferecendo Pra Poder Ganhar Uma Oportunidade Você É Um Carniceiro Tá Filmando Águia Você É Um Carniceiro Só Que Deus Vai Tirar Carniça Do Meio Da Igreja Só Que Deus Vai Tirar O Lixo Do Meio Da Igreja A Igreja É Do Cordeiro Ele É Santo Puro Imaculado Mas Continue Comigo Aqui Porque Eu Preciso De O Pastor Gil Pastor Moisés Neres Mas Preste Diz Que A Viúva Agora Ela Vai Ter Um Problema Depois Que Elias Chega Na Casa Dela O Menino Dela Vai Adoecer E Vai Morrer Eu Fico Pensando O que É Um Chamado Pastor Moisés Neres Eu Tenho Que Aprender Demais Com Todos Os Senhores Pastor Carlos Mas Eu Fico Pensando Nós Que Temos Um Chamado Tem Gente Que Pensa Que Tem Um Chamado E Quando Ele Chegava A Encontrar Um Mar De Rosas Na Situa Tava Tudo Bem Na Casa Da Viúva Quando Elias Chegou O Menino Adoeceu E Morreu Posso Te Dizer Uma Coisa O Senhor Deus Vai Permitir E Aqui Que A Coluna Cervical Dessa Mensagem O Senhor Deus Vai Permitir Que Quando Você Chegue Em Determinadas Situações Vai Tá Tudo Bem Quando Você Chegar Vai Piorar Tudo Quando Você Chegar Algumas Coisas Vão Adoecer E Até Irão Morrer Sabe Por Que Deus Está Te Preparando Para Isso Guarde Essa Palavra Aqui No Teu Coração Sabe Por Que Deus Está Te Preparando Para Isso Porque Ele Está Querendo Que Você Entenda Qual É A Intensidade Que Você Tem Com Ele Na Presença Dele Nesta Manhã É Isso Que Eu Vim Dizer E Vou Embora Qual É A Tua Intensidade Com Deus Irmão Davidson Por Que Você Está Dizendo Isso Te Responda Agora Quando O Menino Morre Dentro Da Casa Elias Chamou A Responsabilidade Querida Alilton Para Ele O Chamado Não É Você Colocar Responsabilidade No Ombro Do Outro Não Chamado É Você Assumir A Responsabilidade Chamado É Você Que Assume A Responsabilidade Pastor Cleve Olha O Que Aconteceu Aqui Quando O Menino Morre Elias Chamou A Responsabilidade Para Ele E Elias Agora Vai Levar Ele Para O Quarto Que Ele Vivia Ele Vai Orar E Você Sabe A Alma Do Menino Vai Tornar A V E É Aqui Que Eu Quero Falar Para Você Sabe O que Eu Aprendi Com Este Homem De Deus Hoje Nós Estamos Aqui Diante De Um Público Muito Seleto E Glória a Deus Por Isso Eu faço Parte Desse Público Mas Eu Aprendi Nesse Episódio Aqui Nesse Episódio Que Uma Pessoa Que Tem Um Chamado De Deus Um Homem De Deus Uma Mulher De Deus Ele Não Precisa Estar Diante Da Multidão Para Ter Intensidade Com Deus Pastor Pastor Moisés Se o senhor é pastor De igreja Só sabe Os senhores Príncipes Aqui Sabem O que Eu Vou Dizer Tem Pregador Pastor Gil Que Quando Ele Começou Se Desse Uma Oportunidade Para Ele Pastor Cleber Do Outro Lado Da Rua Para Pregar Para Duas Pessoas Ele Dava A vida Dependendo Do Tamanho Da Igreja Que Ele For Hoje Nem Orar Para Buscar Uma Mensagem Mais Ele Ora Tem Pregador Que Bate O Tem Pregador Que Bate O O No Cartaz Diz Assim Isso Aqui Eu Já Tenho Mensagem Não Alimento Requentado Será Será Que Você Não Lembra Quando Você Começou Pastor Cleber Só Me Dá Uma Liberdade Aqui Quando Você Começou A Caminhada Te Convidava Para Pregar Dava Uma Desinteria Em Você Desandava O Intestino Aí Você Chegava Diante De Deus Falava Deus Tem Misericórdia De Mim Eu Preciso De Uma mensagem Para Tua Igreja Eu Preciso Mas Agora Nem Orar Para Buscar Uma Mensagem Mais Você Ora Você Está Achando Que Você Está Me Enganando Não Me Enganando Não Cadê Você Quando Você Começou A Tua Caminhada Agora Na Sua Igreja Você Está Rejeitando Pregar Lá Na Tua Igreja Foi Lá Que Você Recebeu As Primeiras Oportunidades Para Tu Pegar Na Tua Igreja O Pastor Tem Que Marcar Com Você Três Anos Antes E Quando Chega A data Se Aparecer Outro Evento Fora Você Vai Você É Um Carniceiro Está Gostando Não Come Pouco Eu Estou Cansado De Levar Fama De Carniceiro Eu Estou Cansado De Levar Fama De Carniceiro De Marca E Fura Marca E Faz Eu Estou Cansado Por Causa De Outras Pessoas Mas Preste Bem Atenção Elias Não Precisava De Plateia Para Ter Intensidade Com Deus Deus Respondeu Ele Perante O Carmelo Respondeu O Fogo Caiu Mas Antes Do Fogo Cair No Carmelo A Vida Entrou Dentro Do Quarto Onde Elias Orava Sabe Por Que Tem Sermão Que Não Desce Mais Fogo Quando Você Prega É Porque No Quarto Que Você Ora Não Tem Vida Lá No Quarto Onde Você Ora Não Tem Vida O Leonardo Revenil Uma Certa Feita Disse O Púlpito Pode Ser Uma Oportunidade Para Se Exibir Muitos Dos Nossos Talentos Mas O Quarto De Oração Não Traz Nenhum Excepcionismo Hoje Eu vim Aqui Nesta Manhã Eu Quero Convocar Você Eu Quero Pedir A Você Volte Para O Quarto De Oração Curve A Tua Cabeça Feche Os Seus Olhos Eu Quero Orar Com Você Se Preciso For Peça Perdão Para Deus Agora E Fala Pai Eu Vou Voltar A Ter Intensidade Com O Senhor Eu Vou Voltar A Ter Intensidade Com O Senhor Pai Ah Senhor A Minha agenda Ficou Tão Cheia Que O Meu Quarto De Oração Está Sendo Deixado De Lado Eu Tinha Tempo Para Orar Senhor Hoje Eu Não Tenho Mais Eu Senhor Eu Não Estou Falando Isso Para Quem Está Aqui Não Eu Estou Falando Isso Para Minha Dei Vem Senhor Oh Senhor Se Aumentou A Agenda Tem Que Aumentar A Oração Tem Que Aumentar A Responsabilidade Tem Que Aumentar A Intensidade Oh Senhor Não Nos 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 Deixe Sair Do Quarto De Oração Pega Na Mão Dessa Pessoa Que Está Ao Teu Lado Diga Para Ela Você Vai Ter Intensidade Com Deus Fala Para Ele Profetiza Na Vida Dele Intensidade Com Deus Intensidade Com Deus Intensidade Com Deus Intensidade Com Deus Você Pode Estar Sobre Seus Pés Por Gentileza Mandará Seu Com Andalá Serve Na Cante Mandará Sub Que Faço Alam Andorai Acandará Benefaço Alacante Onebe Nehase Pastor Cleber Vem aqui Do meu lado Que o senhor Vai assumir Esse compromisso Comigo Alabaxandará Bandará Hasebe Candará O Espírito Santo De Deus Meu pastor O senhor Deus Nos trouxe Aqui Esta Manhã Nessa Singela Participação Que o Eterno Me Concedeu A Poder Nos Dizer Ele Vai Permitir Que Algumas Coisas Venham Morrer Onde Você Estiver Vai Permitir Ele Vai Permitir Que Alguns Líderes Fiquem Possessos De Demônios Onde Você Estiver Vai Permitir Porque Aí Quando Você Chegar Eles Vão Dizer Assim Olha O que Nós Vamos Fazer Com o Rei Saúl Olha Tem um Filho De Gessé O Belemita Ele É Bonito Ele Conversa Bem Ele Sabe Tocar E O Principal O Senhor É Com Ele Manda Chamar Ele Então Para Que O Espírito Maligno Do Rei Saia Da Vida Do Rei Deus Vai Te Dar Uma Unção Isso Quem Vai Pegar Muito Líder Que Está Endemoniado Isso Quando Você Chegar O Demônio Vai Ter Que Sair Só Que A Mensagem Nessa Manhã Pastor Para Eu Orar E A Deus E Ao Senhor E Toda Diretoria Da Unipreg Nessa Manhã É Essa Querido Arlen Deus Vai Permitir Que Algumas Coisas Dêem Errado Onde Você Estiver Mas Guarde Isso No Teu Coração Ele Está Te Preparando Ele Vai Te Entregar Uma Mensagem Quando Eu Digo Uma Mensagem Não É Repetida Mas Uma Mensagem Que Essa Mensagem Pode Mudar Toda Uma Geração Se Você Quer Assumir O Compromisso De Uma Vida De Intensidade Com Deus Eu Deveria Ter Pedido Antes Só Quem Quer Assumir Uma Vida De Intensidade Com Deus Com Dois Minutos Sai Do Teu Lugar E Vem Cá Que Eu Quero Orar Por Você Vai Sair Do Marasmo Espiritual Vai Sair Da Mesmice Quebra O Orgulho Irmão Não É Porque É O Irmão Davidson Que Está Pregando Aqui Não Vem Aqui A Frente Faze Como Guilherme Fez Você É Um Pregador É Eu Te Respeito Te Admiro Eu Oro Por Você Não Sou Teu Inimigo Tem Problema Não Mas Se Você Quer Uma Vida De Intensidade Com Deus Se Você Quer Que O Fogo Caia No Altar Volte A Ter Vida No Quarto De Oração Pastor Kleber O Fogo Só Caiu No Altar Porque A Vida Entrou Onde Elias Estava Orando Ele Pegou O Menino E Disse Deus Traga Esse Menino De Volta A Vida Hoje Deus Está Conclamando Aqui Na Unipreg Um Dia De Clamor Pastor Gil Um Dia De Lágrimas Pastor Kleber Um Dia De Pronto Presbítero Ramon Para Que A Gente Chore Pelos Ministros Que Estão No Altar Para Que A Gente Chore Pelos Pregadores Para Que A Gente Chore 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 Por Intensidade Diga Deus O Senhor Me Chamou Pai O Senhor Me Levou Lá Para Ribeiro De Querite O Senhor Fez Eu Tomar Água Do Rio A Água Secou Pai O Senhor Me Levou Para Sareta Na Casa De Uma Viúva Eu Estou O 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 Eu Estou Obedecendo A Tua Voz Eu Estou Obedecendo Oh Deus Ora 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 Transmita a intensidade de Deus Na vida de alguém Você pode dar um abraço em alguém Você pode dar um abraço em alguém aí do teu lado Pode Você pode transmitir para a vida de alguém aí Pode Transmita isso daí que você está sentindo Transmita agora Vai 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 Xá Xá eu vou ter intensidade tu vai ter intensidade tu vai ter intimidade eu vou ter intimidade tu vai ter vida de oração tu vai ter vida de oração não vai ter vida de oração quem pega, quem pega quem pega, agora agora, agora vai, 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 vai Senhor Deus, manifesta o teu poder manifesta a tua presença, a tua glória Senhor, renova os teus filhos, nesta manhã encha-nos, ó Deus, do teu poder Senhor, em nome de Jesus quebrando os corações ó Deus, nós sabemos que o Senhor não resiste o coração quebrantado e contrito muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, segundo o nome de Jesus, levante-se do seu lugar, glorificando a Deus se acomode novamente exaltando o nome de Jesus anิne major Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 Amém